Hello, friend! Você sabe como se diz vagabundear em inglês? Slack off. Então, repita. Slack off. Olha só esse exemplo. If you slack off all the time, you won't have what you want in life. Se você vagabundear o tempo todo, você não vai ter aquilo que quer na vida. Repita. If you slack off all the time, you won't have what you want in life. Gostou dessa dica? Então marque aqui embaixo nos comentários um amigo ou uma amiga que também quer aprender inglês. Curta esse vídeo. Compartilhe. Obrigado por assistir. E eu vejo você na próxima aula.